Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que fiz, nada valeu, agora eu vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tchau, tchau.